Você tem um sonho da arquitetura, o sonho que te levou a horas de estudo em frente aos livros e ao computador. Cada lindo projeto, cada ideia, cada pequeno detalhe nasceu de sua paixão pela arquitetura. Você tem um sonho, ver seu projeto ganhar vida, sair do papel, realizar sonhos, ver suas ideias traduzidas em arquitetura, melhorar a vida das pessoas, o mundo. Você tem um sonho da arquitetura, exercer a profissão tão sonhada, fazer o que realmente gosta, entrar no mercado de trabalho de forma preparada, abrir seu escritório, conquistar seus clientes e ser bem pago para isso. Você tem um sonho da arquitetura, ter mais criatividade, desenvolver a habilidade de criar projetos que realmente traduzam o que você pensa, ter mais confiança no que faz, segurança em apresentar os projetos, vencer o medo de fracassar e se posicionar melhor no mercado. Você tem um sonho da arquitetura e o seu sonho é ter reconhecimento por seu trabalho, pela sua criatividade e então quem sabe formar uma família, viajar pelo mundo. Talvez desde a infância, enquanto você brincava de construir cabanas, você já sonhava em realizar o impossível. Você cresceu, o tempo está passando, qual o caminho seguir, quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai te trazer nada inovador. Do que adianta se formar e não conseguir viver do sonho? Não conseguir trabalhar na área. Sabemos o quão difícil é o caminho da arquitetura. Construir sonhos e chegar às pessoas é um processo difícil, porém é perfeitamente possível. Eu entendo perfeitamente seus desafios e decidi lhe ajudar. Meu desejo é facilitar o seu caminho, te mostrar o primeiro passo, te mostrar por onde começar a concretizar seu sonho. Eu vou te auxiliar a ter domínio sobre os melhores programas para projetos, a encantar clientes e ter a chance de levar seus projetos para milhares de pessoas. Quem sabe você abrir o próprio escritório a viver do seu sonho? Desde 2013, ensino meus alunos a despertarem seu potencial máximo na arquitetura. Você tem um sonho e eu posso ajudar você a realizá-lo. Aqui você entra com a sua vontade de vencer e o seu futuro será desenhado. Prepare-se para o mercado, atualize-se, capacite-se. E então, você vem comigo nessa jornada?